Bom gente, isso aí pra mostrar pra vocês o que ocorre numa sociedade entre muitos animais. E aqui no caso são todos do mesmo tamanho, tá? Só que aquele que se vê mais gordo dentro desse local, né? Que tiverem aí confinados no mesmo local, é o que monopoliza a comida. Aí ó, o gordo é o salaminho. Apesar que o outro já deu uma engordadinha, eles tão magrinhos não, mas ele não tem os outros comerem. Então houve a necessidade, ó, ele já vai tentar pegar que o morceguinho tá gordo. Entendeu? Olha como que ele ficou cheio, ó. Tô gordo, né? Esse daqui praticamente comeu nada, o pingo. O morceguinho, você pode ver que ele tá mais ou menos gordo, né? Que ele tá muito magrinho também, né? Foi o que comeu menos. Esse daqui comeu também, que tá com a reguinha e a cheia. Mas em geral é assim, gente. O que manda no local, sempre tem. Aqui no caso são quatro machos. Vai, fica quieto, meu filho. São quatro machos e o salaminho tá mandando, né? Ele se tornou aqui o líder da matilha e ele tá mandando ele tudo. E aqui, só quando quem ele deixa comer, ele escolhe o local que ele vai dormir. Porque aí nós temos duas casinhas, uma caminha. E é ele que manda aqui, ele que escolhe. Ele se tornou o líder. Embora ele seja o mais novo cachorro aqui. Embora seja pequeno, é um cachorro com mais dois anos, dois anos. O pingo, esse entojado, também tem mais dois anos. Esse daqui tem a mesma idade, é um filhote também. E o salaminho, mesmo mais novo, ele se tornou aí o líder da matilha. E tá mandando ver aqui, tá mandando em tudo aqui, né? Então, é aí. Por isso que ele tá mais gordo, maior, mais bonito. Maior não, né? Maior não tá não, mas ele é bem baixinho, olha lá. Ele escolhe qual a cama que ele quer ficar, qual a casinha. E aí ele é o dono do local. Ele vai mijar ali, no jornalzinho ali. Vai mijar essa carinha bonitinha, essa faca. Valeu, gente. É isso aí, só pra mostrar pra vocês, pra vocês que tem muitos demais. Mas tomarem cuidado, tomarem cuidado com essa questão aí de quem tá monopolizando a comida e de repente tem gente passando fome, enquanto, né, alguns estão de boa, estão gordões aí, igual o salaminho. Valeu.